Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. 97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Eu acabei de baixar um mapa muito assustador e eu acho que vocês estão vendo aqui na minha tela. E o nome do mapa é Grainy, galerinha. Eu não sei, eu já sei mais ou menos o que eu me espero, né? Porque é pra ser uma cópia do jogo idêntica, só que no Minecraft. Eu tô com muito medo, eu não sei se vocês estão com medo também. Mas eu vou testar esse jogo em primeira mão aqui, galerinha. Eu nunca abri esse mapa, eu acabei de fazer o download e eu vou dar play. Ai, pera, beleza. Dei play, galerinha. E vamos ver se a gente vai assustar esse mapa. E antes de começar o jogo, antes de carregar, eu quero pedir pra vocês deixarem o like no canal e ativar o sininho. E agora é só esperar, tá, tá. Eita, que medo. Tá, deixa eu arrumar meu fone aqui. Tá, tá. Começou, galerinha. Tá, tá carregando o mapa. Tá, tem alguém falando comigo. Vocês ouviram? Ai, sininho. Ai, caramba. Tá, começou meio tenebroso aqui, galerinha. E tá de noite. Ai, caraca. Será que eu entro aqui, galera? Ai, eu vou ter que entrar aqui, né? Ai, caramba. Tá bom, vamos entrar de costas aqui, porque vai que ela parece... Ai, eu tô com medo. Ai, que isso? Caraca! Ai, meu Deus, quero ir embora. Eu não consigo ir embora. Socorro. Ai, galera, eu tô com medo. Galerinha. Eu tô com medo. O que que é isso? Ai, caraca. Pera, aqui tem uma... Ai, que susto. Ai, galera, eu tô com medo. Caraca, eu vou tirar o fone. Ai, meu Deus. Calma, tá bom. Ai, Jesus. Pera, tem uma parede aqui. Não tá chegando nada. Ai, quem foi isso? Ai, caramba. Eu tô seguindo o caminho aqui, galera. Calma. Ai, pera. Ai, tem alguém rindo. Quem tá rindo? Ai, sai daqui. Granny. Ai, tem sangue aqui. Ai, que que é aquilo? Para de cantar, Granny. Granny. Ai, eu tô com medo, galerinha. Caraca, eu achei que era levinho. Eu não sabia que era tão assustador assim. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou embora. Tchau. Ai, que é isso? Que foi isso? Que susto. Que susto. Caraca. Ai, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos entrar, vamos entrar. Caraca, que susto. Ai, consegui. Abre. Ai, tá bom, galerinha. Eu vou entrar. Eu vou entrar e... Vamos voltar. Ai, que susto. Meu Deus. O que aconteceu? Ai, que é isso? Quem é você? Eu perdi. Eu perdi o jogo. Ai, caraca. Como que eu perdi? Eu tomei um susto. Ai. Sai daqui. Caraca, igualzinho o jogo. Igualzinho. Idêntico, idêntico. Sai daqui, Granny. Sai daqui, Granny. Caraca, eu vou jogar de novo. Play Young. Play Young. Ai, cliquei. Vamos. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Caraca. Ai. Caraca. Tá. Ai, caramba. 5... 5... 5 dias. Pera. Tá. Dark mold. Fast grain. Ah, tá. Entendi. Tá. Eu vou usar. Eu vou no... Ai, eu vou... Caramba. Esse daqui eu acho que é o modo mais difícil. Pera. Eu vou colocar no fácil. Não, pera. Eu vou colocar no normal. Ai, que que foi isso? Pra que serve essa comida? Tá bom. Tá bom. É. Eu vou colocar Slower Grain. Alguma coisa assim. E vamos. Ai, que isso. Caraca. Eu tô com medo mesmo. Galera. Ai, caramba. Deixa o like aí. Porque eu tô passando muito medo aqui. Nossa, se vocês quiserem que eu chame alguns youtubers pra tentar fazer esse desafio de jogar esse mapa comigo. Beleza, voltou, voltou. Então, se vocês quiserem que eu traga youtubers pra cá, deixa aí nos comentários. E, galera, tem uma cama aqui. Só que eu não consigo usar ela. Tem um baú. Tá. Galera, eu nunca joguei Grain muito. Eu sempre tinha medo. E agora... Ai, que isso. Meu baú abriu sozinho aqui. Ai, que susto. Sai, Grain. Grain. Pera. Achei uma passagem secreta. Ah, não. Galera, vocês estão vendo isso? Não, 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 não. Não, sai. Vai pra lá. Caraca, eu entrei dentro do quadro. Tentou me trollar. Sai, Grain. Para de falar na minha cara, sua chata. Ah, eu não tenho medo de você. Hum, vamos pra cá. Acho que eu tenho que descer. Ah, não. Ai, que susto. Tá aberto. O que aconteceu? Galerinha. Pera. Não. Não tem nada. Não tem nada. Peraí, eu nunca joguei Grain. E tá muito assustador isso. Ai. Que? Não. Ai, Grain. Ai. Caraca, vocês zeram isso? É ela. Ai, ela tá aqui. Ai, caramba. Sai. Não. Ai, morri. Caraca, eu perdi. Caramba. Dia 2. Ai, caramba. Dia 2, segundo dia. Eu tô com medo. Eu tô com medo, galerinha. Nossa, deixa essa like. Porque eu tô passando muito medo aqui. Eu tô passando muito medo. Vai, começa. Ai, caramba. Tá, começou. Ai, você cala a boca, Grain. Eu não quero falar com você. Ai, tá bom. Vamos descer aquelas escadas lá, então. Já que lá embaixo eu sei que... Ai, eu ouvi. Pera. Ai, consegui. Caraca, para de tocar essas músicas assustadoras. Que isso? Caraca. Olha isso, coitado. Granny, por que você fez isso com ele? Ai, eu tô entrando no porão da Granny, galerinha. Não deve ter feito isso. Ai, eu tenho que quebrar aqui. Mas como? Ai, caraca. Eu tenho que achar uma picareta, galera. Onde tem uma picareta? Ai, eu sei o que você tá vendo. Aqui! Pra matar a Granny! Eu preciso disso. Só que... Aonde que tá? Eu preciso achar as coisas pra... Derrotar ela. Acho que estão por aqui. Será que tá aqui? Aqui tem alguma coisa. Tem... Ah, tá. É uma geladeira. Ai, cabeção. Ah, pera. Eu ganhei uma coisa. Pera, eu quebrei. Ai, eu ganhei um melão. Ganhei um melão. Tá, não quero um melão. Tá, dá pra quebrar placas, então. Tá, deixa eu guardar essas placas aqui. Essas coisas aqui. Que sai placas, foto assustadora, chata. Que susto. Tá, vamos ver. Código. Ai, cala a boca! O que eu faço com esse código? 0136452. Tá, tem um código aqui. Onde eu coloco esse código? Eita! Ah, aqui foi onde que eu morri. Aqui! Caramba! O que eu tenho que fazer? Ah, eu tô perdido. Tô perdidão. Nossa, tem um totem aqui. O que era? Ai, não! Aqui! Que? Ai, ai! Sai, Granny! Granny, Granny, Granny. Amiguinha Granny. Granny, Granny. Eu errei o código. Eu não sei como que eu coloco o código. Aqui! Pega! Ai, caramba! Ela tá atrás de mim. Pega logo! Código! Código! Pegou! Pegou! Onde que eu clico? Onde que eu... Sai, Granny! Ai, caraca! Que susto! Meu Deus! Ela é nem essa Granny! Ai, eu preciso... Achar o código. Que? Ai, eu morri. Galera, eu não consegui! Ai, dia 3. Não, 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 não. Dia 3, não. Ai, caramba! Eu tô com medo. Isso aqui? Isso aqui? O que é isso? É um vaso. Sai. Peguei um vaso na mão. Ai, caraca! Que? Ai, eu peguei tudo de volta. Morri. Mas, galerinha, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, porque esse jogo é muito assustador. E vocês querem que eu zere esse jogo aqui, tente zerar esse jogo, deixa aí nos comentários, porque eu vou tentar zerar esse jogo assustador, porque, nossa, eu tô com muito medo. Caramba, esse bicho, essa Granny é muito chata. Olha isso! Ah, então eu já sei porque eu tava morrendo. Mas, se vocês quiserem que eu zere esse jogo, deixa aí nos comentários, porque eu não quero mais jogar ele. Eu tô com muito medo. E aí, eu fui pego de novo. Não! Sai, Granny! Ai, ela tá vindo. Sai! Ai, 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 ai. Ai, caraca! Corre! Corre! Ai! Ai! Ai, voltou! Ai, cala a boca! Não! Sai! 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 Sai, Granny! Sai, Granny! Sai, Granny! Ai, morri! Então, galerinha, se vocês querem que eu traga esse jogo de novo e tente zerar ele, deixa aí nos comentários, que eu vou tentar! Ai, o que foi isso? Ai, chega, chega, chega! Eu vou tentar zerar esse negócio, galera. Até a próxima! E fui! Olha que medo! Tchau!